Opa! Tudo bom, galera? Oli Ferak aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos começar uma nova série no jogo Outpath. E antes de começarmos essa gameplay, eu gostaria de pedir que você que está assistindo esse vídeo que assista ele até o fim, porque fazendo isso você ajuda muito o canal. E lógico, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, também deixa o seu like, comenta e compartilha com os amigos se gostar, beleza? Pessoal, bora pra gameplay, galera. Esse aqui é um jogo de sobrevivência em mundo aberto com gráficos de Minecraft. Eu já trouxe esse jogo há um tempo atrás aqui no canal, mas estava na sua versão de demonstração e agora o jogo finalmente lançou, né? Então vamos iniciar uma série nesse jogo como prometido, né? Vamos lá jogar novo jogo e vamos ver qual é que é desse jogo, né, galera? Bora! Muito bem, começou o jogo aqui. O jogo já começa com o aviso aqui, né? Antes de começar, se você não gosta muito de clicar nas coisas, agora você pode habilitar o modo clique automático mesmo que você possa desbloquear essa madeira jogando. Não, não vamos ativar porque aqui é normal, né, galera? Dá só uma olhada que jogo legal, hein, galera? O gráfico não é lá aquelas coisas porque esse jogo é estilo Minecraft, né? Que isso? Tem uma parede aqui? Ah, esse aqui é uma parede. Beleza, eu deveria recolher um pouco de madeira e fibra, beleza. Esse jogo é de clicar bastante, galera. Tem que clicar. Por exemplo, ó, se eu quiser coletar uma grama aqui, é só bater, ó. É só clicar. Ele é um jogo de cliques, né? Bem bacana, ó. Tem aqui esse aqui carvão, depósito de carvão. Legal. Outra coisa bem bacana é que na época que eu trouxe o jogo, ele não tinha tradução em português. E agora ele tem. O que é muito legal, né? Porque daí fica mais acessível aí para nós brasileiros, né? Ó, tem pedra aqui embaixo também. Ó, que legal. Beleza. E agora tá pedindo pra construir uma bancada. Ó, tem frutos aqui também, ó. Frutos, obviamente, né? Porque nós temos mecânicas aí de bebida e comida. Porque esse jogo é um survival, né? É... Ah, isso aqui se eu colocar, galera. Aqui eu tenho que colocar os itens, ó. Por exemplo, posso dar madeira, couro. Isso aqui você vai subindo esse prédiozinho aqui. É os pontos que ele dá, né? Você aumenta aqui a sua ilha. Bem legal. Então vamos ver aqui. É bancada, né? Tá pedindo bancada. É utilidades, né? Utilidades. E bancada. Não, mesa de pesquisa. Produção aqui é a bancada. Beleza. Vamos colocar ela bem aqui, ó. Aqui assim, mais ou menos, ó. Show de bola. Aqui eu posso interagir com isso aqui. Eu posso fabricar algumas ferramentas. Por exemplo, uma picareta. Uma espada. E também um machado, né? O que que eu preciso? Eu preciso de silex. Que é cascalho, né? Fibras e madeira. Vamos ver se eu consigo encontrar esses materiais aqui. Vamos pegar bastante madeira aqui, ó. Ah, o clique automático é... Ah, será que tem como eu... Colocar o clique automático agora aqui, mano? Putz, cara. Deixa eu ver onde é que tá os controles aqui. Clique automático. Deixa eu achar onde é que tá essa parada aqui, meu. Ah, achei aqui. O clique automático. Beleza, galera. Então esse aqui, galera. Eu posso vir aqui, ó. E eu só miro pro negócio e já clica automático. Bem bacana ficar mais ágil, ó. Ó que legal. Ah, mas não era isso que eu queria, cara. Eu queria só segurar clicado e ele já clicar pra mim, mano. Ah, é só eu olhar o negócio e já clica. Nossa, assim, vamos coletar tudo aqui, cara. Beleza, show de bola. Eu preciso de silex. Isso aqui é carvão. É carvão? Mas será que dá silex pra nós também ou não? Não, só carvão mesmo. Carvão. Mais um pouco de carvão. Beleza, show de bola. Isso aqui. Ah, aqui, ó. Cobre. Esse aqui surgiu do nada, mano. Que é muito bom porque a gente tem bastante recurso, né? Eu preciso desse... Ah, isso aqui é bagas. Eu posso abrir meu inventário e comer isso aqui, né? Aqui, ó. Comida. Vamos comer? Como é que eu faço pra comer? Ah, eu equipo aqui e como? Ah, que beleza. Eu vou comendo e ele vai aumentando. Maravilha. Legal. Ah, eu preciso... Rocha. Ah, aqui, ó. Silex. Peguei Silex. Vamos produzir um machado? Será que eu tenho? Não, falta recurso ainda. Preciso de mais Silex. Que é nas rochas de pedra que eu encontro. Preciso bater mais um pouco aqui, ó. Pra encontrar pedras. Ó, tá anoitecendo. O jogo já tem mecânica de noite também. E se eu cair no meio da água, eu morro, tá? Muito cuidado pra não cair na água porque isso aí dá ruim, tá? Aqui, ó. Rocha. Beleza. Pegamos Silex? Não? Pegamos? Não? Oxi. Não pegou? Aqui, ó. Silex. Beleza. Aqui, ó. Fazer um machado. Criar. Olha, tem um cooldownzinho ali, né? Pra fazer o machado. E purê de laranja. Ah, esquece a comida que a gente faz. Dá pra fazer areia também. Legal. Pronto. Fizemos o machado. Agora eu preciso equipar esse machado aqui, né? Eu venho aqui, ó. E equipar. É isso aí, ó. Equipar. Então agora temos o machado que coleta mais rapidamente aqui, ó. Que legal. Tá vendo? Muito mais rapidamente coleta as árvores aqui. Eu preciso fazer uma picareta agora pra coletar pedra. E aqui, galera, vamos dar os itens aqui, ó. O que eu preciso? Aqui é couro. Aqui é lingotes de cobre. E aqui é madeira. Ó. Vamos entregar a madeira aqui, ó. Ó. Pronto. Entreguei. Ele aumentou um pouco aqui os pontos, né? Olha só que maravilha. Vamos pegar mais madeira. E vamos completar essa missão aí, né? Isso aí é bom pra gente progredir aqui na ilha. Ah, eu posso vir aqui, ó. Expandir bioma, ó. Expandir. A gente entrega os pontos aqui, ó. E pá! Aqui. Expandiu pra onde agora, mano? Ah, pra lá. Ah, ó. Que legal. Expandiu pra lá. Só que eu não tenho acesso até lá. E se eu cair na água, ferrou, né, galera? Então é isso aí. Eu desativei o clique automático porque ele acabou se tornando muito ruim. Porque eu achei que era só segurar clicado. Mas se eu segurar clicado aqui, ele não vai. Eu tenho que ficar clicando mesmo. Mas é mais legal do que se eu apontar pra qualquer coisa, ele farmar automático. Isso não faz sentido. Eu acredito que eles vão arrumar isso aqui porque tá errado. Eu preciso fazer um machado agora. Vamos vir aqui, ó. É... Machado não. Picareta, né? O machado a gente já fez. Falta mais sílics e mais fibras. Vamos pegar aqui. A fibra é fácil de pegar. Conforme a gente vai pegando as coisas, ele vai aumentando aqui os nossos pontos ali no canto esquerdo, superior. Esses pontos a gente usa pra expandir o bioma, né? Isso é muito bom. Vamos equipar também isso aqui. Vamos comer. Laranja, ó. Pra aumentar nossas comidas e bebidas, ó. É bacana, ó. Show de bola. Agora a gente vem aqui, ó. Posso entregar os pontos, ó. Já preencheu. Faz metade aqui, né? A gente vai pegando mais... Mais coisas aqui, ó. Mais cobre. Show de bola. Ó, tem um bicho aqui, cara. Que isso? Frango. Ó. Pegamos pena e carne também, ó. Show de bola, galera. Porque dá pra fazer fogueira também. Dá pra fazer um monte de coisa aqui, galera. Vamos abrir o menu da construção aqui, ó. Agricultura, jantar, utilidades. Base. Dá pra fazer a cama. Pra gente dormir. Máquinas. Máquinas de desmatamento. A gente não desbloqueou ainda. Tem que ser só na bancada aqui. Ah, mesa de pesquisa. Vamos construir isso aqui também, pô. Fazer uma mesa de pesquisa bem aqui do lado, ó. Assim, ó. Colocar ela aqui do lado, ó. Mesa de pesquisa. Com essa mesa de pesquisa, galera, a gente vem aqui, ó. Interagindo e consegue pesquisar coisas. Eu posso utilizar pontos aqui pra vamos desbloquear o forno. Vamos aqui, ó. Pesquisar. Vai pesquisar o forno. Ele vai ter um cooldown ali, né? Pra gente esperar. E a gente vai poder produzir forno depois disso. Galera, esse jogo é maravilhoso, tá? E se tiver um grande... Ó, uma borboleta. Dá pra pegar? Dá pra pegar. Se esse vídeo tiver um grande apoio aí de vocês, vamos fazer uma série desse jogo, tá? Porque, galera, é incrível esse jogo. É muito bacana mesmo. É muito divertido. Você passa horas aqui, galera. É muito viciante. E já desbloqueamos aqui a receita do forno. Vamos ver aqui na mesa aqui como é que é pra fazer isso aqui. Ah, ué. Não consigo fazer o forno. Bancada mesmo. Pesquisa. Forno. Ah, é que a gente desbloqueia aqui, galera. Aqui, ó. Produção. Forno, ó. Tá aqui, ó. Ah, a gente pode vir e colocar, ó. Colocar o forno meio aqui, ó. Vem aqui, ó. Prontinho. Tá aqui o nosso forno. Eu venho aqui, eu posso minerar carvão. Fazer carvão, tijolo. Ó, carvão precisa de madeira, ó. Por exemplo, eu posso criar... Criar um carvão que utiliza madeira. Então é bem bacana isso aí. Pronto de bola. Vamos minerar um pouco aqui pra desbloquear mais recursos aí. Mais coisa da ilha aí. E vamos expandir novamente o bioma aqui, galera. Vamos ver. Ó. Prontinho. Mais um. Onde é que vai? Onde é que vai liberar? Ah, liberou aqui, ó. Pronto. Acho que agora aqui a gente tem acesso, hein. Vamos ver se... Não, se eu pular não vai dar, cara. Não vai dar ruim isso aqui. Nós vamos ter que desbloquear mais uma vez aí pra gente poder andar até lá. Se eu cair na água, eu morro, tá? Ó, mais uma carne aqui, ó. Pegar mais um frango. O que é isso? O frango tá correndo? Ô, louco, bicho. Pegar um frango. Tá. Aqui no forno eu consigo derreter. Por exemplo, eu consigo fazer cobre. Engotes de cobra. Posso fazer, ó. Vamos criar o máximo que eu conseguir. Vamos lá. Ó, que beleza, ó. Engotes de cobra que daí eu consigo fazer o que tem aqui, ó. Ouro. Madeira. Vamos entregar um pouco de madeira aqui que eu tenho também. E vou minerar mais um pouco. Isso aqui não tinha esses negócios eu rodeando em volta aqui. Será que se eu desbloquear cada um desses ele dá um bioma a mais, né? Seria uma forma de desbloquear o bioma a mais rápido? Não sei. Vamos dar uma... Vamos minerar bastante madeira aqui pra gente fazer essa coisa aí, né? Precisa de bastante madeira aqui, ó. Vamos entregar mais um pouco aqui. Vamos ver o que que dá. Aqui, ó. Entregar. Nossa, mas vai precisar de muita madeira, véi. Que isso? Engote de cobre tá fácil, ó. Dá pra pegar? Ó, já tá quase ficando pronto. Ó, beleza. Ah, já vai automático no asmentário? Já, já vai automático. Beleza. Show de bola. Vamos continuar a nossa mineração então aqui. Que isso, galera? Uma vaca? Uma vaca, mano. Vamos matar essa vaca aqui, cara. O que que dá? Couro, cru e carne. Legal. Bacana. Bastante carne aí pra gente aí. Show de bola. Deu dó de matar a vaca. Não sei se dá pra domesticar essas vacas aí pra dar leite. Sei lá. Vamos aprendendo aí. Vamos jogando aí de boa. Tá, agora eu tenho a quantidade de madeira aqui pra entregar, né? Vamos ver. Ah, não. Esse aqui é a lingota de cobre. Beleza. Entreguei. Vamos ver aqui, ó. Será que aumenta o bioma? Ah, dá 600 pontos. Ah, legal. Então agora a gente consegue expandir o bioma aqui. Ó, que beleza. Mais uma expansão aí pra nós aí. Será que agora vai unir? Ah, foi pra lá, mano. Será que eu consigo pular daqui, mano? O problema é que eu vou perder meus itens. Eu não consigo pular, cara. Eu preciso aumentar ou eu consigo? Vamos ver. Ai! Ah, consegui, galera. Meu Deus, mano. Dá pra pular, cara. A ideia é que aqui eu consigo pular pra cá agora, ó. Ó que legal. Eu consigo vir aqui e consigo pegar depósito de areia. Legal, galera. Não sabia. Era só ter me arriscado aí. Não precisava todo esse trabalho aí. Mas, enfim. Pegar bastante areia aqui que agora a gente consegue fazer vidro, eu acho, né? Alguma coisa do tipo. Eu tô precisando dormir, galera. Porque tem uma barrinha ali de sono. Tá bom? Vamos pegar bastante... Que isso? Informativo. Permita que você veja informações importantes sobre algumas construções. Ah, ó. Legal. Abilhado de blocada informativo. Bacana, galera. E aqui o que tem? Bastante carvão, né? Vamos pegar bastante, porque isso aqui é recurso top, hein? Ó, mais um. Pancada. Reduz a duração dos objetos em 8%. Ó, beleza. Show de bola. Dá pra subir aqui? Dá. Dá pra subir? Show, galera. Tá, e agora pra mim voltar? Será que eu... Ah, eu consigo escalar a parede. Ó, bastante cobre aqui, galera. Nossa. Descobrimos a mina aqui, ó. Pegar a picareta também, né? Dei bate mais rápido, ó. Maravilha. Mais uma habilidade aqui, ó. Brilhante. Recursos brilhantes apareceram com o saque 8x e crédito 10x. Legal, galera, que o jogo tem essa mecânica de habilidades. Bem bacana isso aí, porque daí você consegue ter uma progressão. Que é parecido com um Terraria, mano. Essas habilidades aí tem lá também. Bem bacana. Que isso? Eu tô com fome, cara. O barulho foi esse? Vou comer umas bagas aqui, ó. Olha aí que maravilha. Show de bola. Eu tô precisando dormir. Tá, a minha base é aqui, né? Eu tenho que voltar aqui. E daí eu tenho que vir correndo aqui, ó. Ah, legal. Eu consigo pular. Bacana. Ah, eu preciso fazer um saco de dormir. Ah, o saco de dormir eu acho que eu fabrico aqui, né? Onde é que eu fabrico? Ah, acho que é aqui, ó. Máquinas, base, decoração, saco de dormir. Beleza. Isso aqui a gente pode fazer aqui do ladinho, assim, ó. Fazer aqui, ó. Show. Aí, como é que eu faço? Vem aqui, ó. Interagir. Acordar. Beleza. Ué. Dormir. Ah, ele vai aumentando aqui, ó. Legal, galera, ó. Vai aumentando a barrinha aqui em cima. Hum, legal. Daí eu posso vir aqui acordar. Logicamente, a fome também vai diminuindo, ó. Já ficou de noite também. Vamos acordar. Vamos comer mais um pouquinho aqui pra preencher a barrinha, ó. Legal, galera. Bacana. Pegar umas árvores aqui pra ver a comida, ó. Agora nossa base já encheu de coisas aqui, ó. Maravilha. Vamos já colocar mais uns pontinhos aqui. E eu tenho mais cobre aqui pra derreter, né. Vamos vir aqui, ó. Linguete de cobre. Máximo. Show. Vamos minerar bastante cobre, que daí a gente vai mandar aqui. E daí a gente desbloqueia mais um pouco de coisas aí, ó. Pegar bastante madeira, porque é essencial. Madeira aqui é um recurso bem utilizado. Faltou somente um lingote de cobre aqui. Que isso? Que bicho que é esse, cara? Tem um bicho aqui, mano. Ah, isso aqui deve ser uma minhoca, um inseto. Ah, legal. Vamos entregar o último lingote de cobre aqui, ó. Vamos ver quanto que dá depois. 600 pontos, cara. Vamos desbloquear mais a par de bioma aqui, ó. Vamos ver pra qual lado. Cadê, mano? Ah, lá no fundo, ó. Uh, aumentou aqui. Ai! Nossa, quase caí na água, mano. Ó, beleza. Mais um bioma aqui pra gente, ó. Com comida e tem mais habilidade. Rapidez. Você dá de movimento aumentado em 10%. Legal. Vamos desbloquear tudo. Maravilha. Temos... Ó, aqui mais uma. Frequência. Os peixes aparecem 20 vezes mais frequente. O que é isso, galera? Temos peixes também? É isso? Ó, como é que eu faço? Nossa, vai quase cair, mano. Como é que faz pra... Ai, quase caí, mano. Ai. Meu Deus, mano. Quase caí, cara. Será que tem vara de pescar? Alguma coisa pra gente comer? Vamos pegar só mais uns cobras aqui, ó. Porque agora estamos em falta, né? Usamos bastante. Vamos voltar lá na nossa base. Tá na hora de a gente mudar de base, né, mano? Fazer aqui mais pela frente, né? Mas vamos ver isso aí depois. Vamos ver aqui na nossa bancada pra gente pesquisar, né? Temos que pesquisar essas coisas aí também, né? O que é isso aí? Rede e coletora. De vez em quando pega o Jéssico no mar. Às vezes até peixe. Ó, legal, galera. Só que a gente precisa de 1.400 pontos. Vamos ter que farmar um pouco mais de recursos aqui pra gente poder liberar isso aí. Então, vamos continuar a mineração. Galera, esse jogo é de clique, tá? Tem que clicar bastante pra você desbloquear as coisas. Maravilha. Consegui aqui os recursos. Vamos vir aqui e vamos liberar, ó. Procurar. Então, ele vai demorar. Obviamente, um pouquinho aqui, ó. Vai demorar uns minutinhos aí. E tem mais coisas que a gente pode desbloquear aqui também, né? Temos uma bigorna que permite criar várias ferramentas úteis. Só que a gente precisa de mais pontos. Caixa de entrada. E também roda giratória. Permite criar vários itens úteis, ó. Temos várias coisas boas aqui pra gente pegar. Ó, itens brilhantes. Isso aqui eles dão bastante itens pra nós e também dá mais pontos, né? Por quanto maior for a dificuldade... Aqui é uma vaca. Vou matar ela e pegar carne aqui, ó. Carne e couro, né? Vai precisar dar um jeito de curtir esse couro também. Isso aqui é uma habilidade que a gente desbloqueou, tá? Vem esses recursos brilhantes aí. Dão mais pontuações pra nós aí, ó. Nossa, essa galera chega de ter recurso demais aqui, cara. Aqui já desbloqueou? Ó, tá pouco, hein? Pô de bola. Tô com fome. Comer mais umas bagas aqui. Laranjas também, ó. Laranja dá mais... Dá mais coisa e comida. Encontrei antes ali uma ótica com 230 de saúde, ó. Pronto, desbloqueamos aqui o negócio. Agora eu posso vir aqui e fazer produção, utilidades, mesa já foi, máquinas, base... Ué, o que que era, mano? Agricultura... Ah, aqui, ó. Rede de coletora. Só que precisa de fio, né, galera? De vez em quando eu já preciso de fio. Fio, galera, eu preciso fabricar isso aqui num outro... É um outro equipamento que usa, mano. Eu acho que é aqui, ó. Roda giratória. É isso aqui que a gente usa. Então vamos fazer... Desbloquear essa coisa... Esse equipamento aqui também, né? Porque acredito que ali a gente vai fazer o fio. A gente utiliza fibra pra fazer fio, né? Na maioria dos jogos aí. Vários jogos de sobrevivência que eu já joguei. Utiliza fibra, né? Fibra é essencial aí, né? Dá uma galinha aqui e já vai pro saco também. Show de bola. Beleza, desbloqueei aqui. Pra fazer, eu precisava fazer tijolo. Pra fazer o negócio, né? Essa roda giratória. Então eu já coloquei pra fazer tijolo aqui na nossa fundição. Que é aqui que faz também, ó. Já fabricou um tijolinho. A gente vem aqui, ó. Produção e roda giratória. Tem que ser dois tijolos, né? Tá quase terminando de fabricar mais um ali. Temos pontos pra colocar aqui. Aqui acabou, né? Eita. Isso, não consigo mais colocar aqui. Aqui já foi tudo, mano. Aqui a gente tinha que ir pra espessar de xin. Não, hein? Ó, já foi mais um tijolo aqui. Vamos lá. Produção. Aqui, ó. Roda giratória. Vamos colocar... Só aqui, aqui, mais ou menos. Roda giratória. Aqui a gente faz o fio. Olha só que beleza. E é com fibras, obviamente. Vamos criar aí uns quatro, cinco. Né? Aí agora a gente consegue fazer o negócio aqui, né? Que é... Agricultura. Precisa de dois fios, né? Fabricou um fio aqui, já fabricou. Dois já, né? Então, falta mais um. Vou terminar aqui. Pegar mais umas madeiras aqui, ó. Matar um pouco da fome aqui, que tá grande. Beleza. É... Aqui, produção, né? Isso aqui. Como é que eu faço? Será que eu coloco... Ah, isso aqui eu tenho que colocar na água, né? Ou é aqui que eu coloco? Será que é na água ou é aqui? Ah, eu caí na água, mano. E agora? Que isso, velho? Ah, eu consigo ficar na água, velho. Ah, bom. Não coloca aqui, né? Ah, coloca assim. Coloca na água assim, pô. Ah, olha aí que beleza, hein? Beleza. Eu não sabia que dava pra entrar na água, cara. No outro jogo, na demonstração, não dava pra entrar na água, velho. Se você entrasse na água, você morria, tá? Porque o jogo já é em si pra ficar na ilha, né? Mas, enfim, galera. Conseguimos ali fazer. Dá pra desbloquear mais coisas aqui, ó. Por exemplo, uma bancada avançada. Uma caixa de correio. Cara, tem muita coisa aqui. Tem bastante coisinhas nessa mesa de pesquisa. Será que a gente já ganhou alguma coisa aqui, velho? Não consigo entrar aqui, né? E mergulhar não dá, né? Bom, aqui ele vai, de certo, vai dropando algumas coisas aqui. A gente vai coletando depois, né? Bom, aqui a gente liberou aqui quebrador, mesa de inscrição. E eu fiz aqui a bigorna, galera. Que essa bigorna aqui, você consegue fazer itens mais avançados. Como martelo aqui de cobra, né? Dá pra gente criar um aqui rapidão. Esse aqui, ele vai coletar cada vez mais rápido os recursos, né? Se você fizer de cobra aqui. Enfim, deve ter de materiais mais avançados ainda ao longo do jogo, né? Bem bacana, bem legal. E essa mecânica aí do jogo aqui, eu não consigo aumentar mais aqui, né? Enfim. Vamos esperar produzir aqui o martelo, só pra gente ver como é que é. Ficar mais um pouco de recurso aqui. Então, tem várias coisas que você pode desbloquear. Você vai desbloqueando tudo, tá? A gente vai desbloquear tudo nesse episódio, porque temos uma série longa pela frente aí, né? E o episódio já está acabando, galera. Vamos ver se dá tempo de... De ver aqui o martelo, ó. Peguei o martelo aqui. Olha só que beleza. Vamos equipar. Então, tá aqui, ó. Martel de cobra. Se liga na velocidade. Ah, e as redes aqui? Pegou alguma coisa? Ah, pegou... Pegou, mano? Ó, pegou sim, ó. Dá pra coletar. O que a gente coletou? Areia, lixo e madeira. E aqui? Ó, algas marinhas. Legal, galera. Então, essa aqui eu coloquei mais redes. Se eu quiser, posso colocar... Não, não tem mais fio. Galera, bem bacana. Vamos ver aqui a velocidade de coleta de árvores. Se liga. Poxa, eu não consigo. Ué? Oxe, eu não consigo... Tá, com o machado vai, mas... Ah, esse aqui é o martelo. Bom, galera, deu pra entender, né? Com certeza, com o martelo aqui, com dois esqueletos, você já derruba a árvore, né? Que é martelo, né, galera? Aqui, ó. É, não, picareta e machado, né? Então, é isso. Lingotes de cobre acabou. Galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse jogo maravilhoso que eu estou usando na série aí no canal. Jogo de sobrevivência, mundo aberto, estilo Minecraft, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou!